Num apartamento perdido na cidade Alguém está tentando acreditar que as coisas vão melhorar Ultimamente a gente não consegue ficar indiferente Debaixo desse céu, no meu apartamento Você não sabe o quanto voei, o quanto me aproximei de lá da terra Num apartamento perdido na cidade Alguém está tentando acreditar que as coisas vão melhorar Ultimamente no meu apartamento Você não sabe o quanto voei, o quanto me aproximei de lá da terra As luzes da cidade Não chegam as estrelas Sem antes me buscar Na medida do impossível Tá dando pra se viver Na cidade de São Paulo O amor é imprevisível Eu como você E eu E o seu O amor é imprevisível O amor é imprevisível Eu como você Num apartamento perdido na cidade Alguém está tentando acreditar que as coisas vão melhorar Ultimamente a gente não consegue ficar indiferente Debaixo desse céu, no meu apartamento Você não sabe o quanto voei, o quanto me aproximei De lá da terra não, as luzes da cidade Não chegam as estrelas, sem antes me buscar Na medida do impossível, tá dando pra se viver Na cidade de São Paulo, o amor é imprevisível Como você, e eu, e o céu O amor é imprevisível O amor é imprevisível O amor é imprevisível